O que significa que a gente tem a chance de poder dar a contribuição que o Brasil pode dar no contexto da crise ambiental global que estamos vivendo, principalmente na questão da redução de perda de biodiversidade e do enfrentamento da mudança climática. Significa que o Brasil precisa fazer o seu viver de casa, liderar o por exemplo, fazer a transição para um novo modelo de desenvolvimento que seja capaz de combater desigualdade com democracia e sustentabilidade. É um novo ciclo de prosperidade. Isso não acontece da noite para o dia, mas a gente pode colocar as principais pilastras para esse caminho. Acho que não é uma questão de repetir. Hoje a situação é muito mais grave. Enfrentar a desconstrução das políticas públicas nos órgãos de gestão, monitoramento e de fiscalização é incomparavelmente maior do que se encontrou e vai precisar de fazer aquilo que eu falei no documento que o presidente Lula se comprometeu naquele dia 12, quando nos recompomos política e programaticamente, porque pessoalmente a gente nunca tinha rompido o vírus. Nas propostas que eu apresentei, está lá um título que é Resgate Atualizado da Agenda Socioambiental Perdida, já considerando que é preciso fazer uma atualização, não é uma repetição do que foi. É com base nesse lastro e muitas ações que deram certo, que vão continuar sendo implementadas, mas ganhando aí uma nova dimensão. Por exemplo, a questão da destinação das áreas florestadas na ordem de 57 milhões de hectares para terras indígenas, unidade de conservação, de proteção integral ou uso sustentável é uma ferramenta muito poderosa para fazer, digamos, uma muralha verde de proteção da Amazônia. A política voltada para uma nova economia na Amazônia e investir nessa nova economia, na bioeconomia, é uma mudança de paradigma em relação àquilo que foi, digamos, a ideia de apoiar projetos piloto de desenvolvimento sustentável. A ideia de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável é repensar sobre os grandes projetos na Amazônia até a luz dos novos ganhos que temos, sobretudo na agenda de geração de energia a partir do sol, do vento, da biomassa, porque essa energia já é mais barata do que a própria energia de hidroeletricidade. Então, tem vários instrumentos. Acho que aquele documento, ele coloca os principais eixos estratégicos e as diretrizes para essa mudança. Mas a retomada do PPCDAN será necessária de forma atualizada. Hoje você tem uma política pública que deu certo e que foi abandonada. Naquele momento, nós tínhamos uma realidade que era grave. Tanto é que o desmatamento chegou a 27 mil quilômetros quadrados, segundo o maior da história do Brasil, em 2004 e a política foi criada, foi concebida, criada, implementada e tivemos um ganho de reduzir desmatamento em 83% por quase uma década. Agora, essa política que deu certo, que foi abandonada, ela é abandonada juntamente com o desmonte da própria governança ambiental, o enfraquecimento do IBAMA, do ICNBio, do Instituto de Pesquisas Espaciais, a retirada do Serviço Forrestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente, a sinalização de mudar a legislação para torná-la permissiva com os crimes ambientais e o desrespeito às comunidades indígenas, o descontrole que nós temos hoje em relação à grilagem, desmatamento, queimadas, tráfico de drogas, tráfico de armas, garimpo ilegal, todo tipo de contravenção, digamos, um grau muito maior do que nós tínhamos. Então, essa atualização será necessária. As ferramentas, elas continuam, digamos, como enunciado, mas terá que ser agregado novas medidas. Por exemplo, o trabalho que foi feito de inteligência da Polícia Federal, que fez com que levássemos à cadeia mais de 725 pessoas e que nos levou a apreender um milhão de metros cubos de madeira, enfim, cancelar cerca de 35 mil propriedades de grilagem, a desconstruir quase 2 mil empresas criminosas que atuavam na Amazônia. Todo esse trabalho que foi feito naquela época, ele agora se depara com um grau maior de dificuldade. Nós implodimos 86 pistas clandestinas, agora são 1.264 pistas clandestinas. Há um descontrole nas nossas fronteiras. Durante o governo do presidente Mula, nós combinávamos criação de unidades de conservação com criação de terras indígenas, combate a práticas legais e apoio a iniciativas sustentáveis. Agora, esse trabalho todo terá que ser ampliado, mas as operações e a fiscalização do IBAMA deverá contar com o suporte de inteligência da Polícia Federal. Isso não tem como não fazer. No caso das operações que nós fizemos, eu me lembro que a Operação Curupira, que foi a maior operação já feita de combate a crimes ambientais, talvez, do mundo, ela envolveu 480 policiais federais. Nos meses seguintes, tivemos uma queda no Mato Grosso de 92% de desmatamento. Esse trabalho foi feito durante 22 meses. Uma investigação criteriosa feita pela Polícia Federal. As propostas que eu apresentei, elas são eixos estratégicos que abrigam um conjunto de medidas, enfim, que são variadas em números, não só em relação à Amazônia, mas aos demais biomas brasileiros. Ali tem, digamos, os eixos estratégicos necessários. Em relação a medidas, em primeiro lugar é você pensar em recompor as equipes. Nós temos uma desestruturação da governança ambiental, aonde as equipes técnicas foram substituídas por equipes políticas e militares, que não entendem da agenda de meio ambiente, que não têm competência técnica para fazer as fiscalizações, as autuações, os processos de licenciamento, a gestão das unidades de conservação. Até nos processos de monitoramento, eles tentaram interferir. A recomposição da equipe, a recomposição dos orçamentos, de CNB, o IBAMA, trazer o serviço florestal de volta para o Ministério, a Agência Nacional de Águas, e pôr um freio no que está acontecendo no Congresso Nacional, para que o pacote da destruição não tenha continuidade. O governo federal tem muitas ferramentas para agir de modo próprio. Agora, se a legislação for mudada, ele fica engessado em alguns aspectos. Então, essa frente no Congresso de conter o avanço da aprovação dessas medidas em relação ao licenciamento, em relação à questão da grilagem, demarcação das terras indígenas, da mineração em terras indígenas, é fundamental, além do pacote do veneno. E, obviamente, retomar a prática de agir de forma transparente. O Ministério tinha quatro diretrizes. Política ambiental transversal, fortalecimento do sistema nacional de meio ambiente, controle e participação social, e a questão do desenvolvimento sustentável. Agora, essas diretrizes passaram a ser do conjunto do governo. E isso vai fazer uma grande diferença na hora de evitar esses esforços para essa ação integrada no começo emergencial, mas que tem que ser estrutural. Não pode ser apenas medidas sazonais. Eu espero que o Congresso não tome medidas de fazer andar projetos que serão totalmente incompatíveis com o que se delineia para as políticas ambientais nos próximos quatro anos do governo brasileiro. E se, numa situação de, enfim, presença estável do governo Bolsonaro, esses projetos não conseguiram andar, ainda mais agora que ele está, digamos assim, com o prazo de validade já estabelecido. E eu espero que tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o presidente do Senado, que tem um poder sobre a tramitação desses projetos, utilizem esse projeto, esse poder, para não permitir qualquer tipo de aventureirismo no trâmite desses projetos. Em situação bem adversa, com o Bolsonaro no governo, com a expectativa de permanecer, se conseguiu segurar esses projetos, agora eu acho que tem uma realidade, que o bom senso indica que não se deva fazer isso a toque de caixa. Até porque haverão novos alinhamentos. A atitude do presidente Lira, de já reconhecer a vitória do presidente Lula, dá uma sinalização de que talvez ele não vá atropelar nenhum processo que não deva ser atropelado. O presidente Pacheco já vinha ajudando a não permitir do jeito dele que esses projetos andassem. O meu temor tem a ver mais com o que pode acontecer no território. E aí é preciso uma vigilância muito grande dos órgãos de justiça, do Ministério Público, das autoridades, para assegurar que os povos indígenas terão proteção, assegurar que as terras públicas não serão invadidas, assegurar que não vai se entrar em processo de revanche institucional em função desse espaço de tempo que temos pela frente. A gente tem que pegar o que está acontecendo no mundo. E aí vale para todo mundo. A meta era de reduzirmos as emissões em 50% até 2030, tomando como base 2010. Não só deixamos de fazer as medidas que alcançarão esse objetivo, como vamos ter um aumento de 12%. Então, é preciso que essa COP trate de aumentar os compromissos, que chamam de ambição. Eu prefiro chamar de compromisso. Aumente as ambições, atualize seus compromissos nacionalmente definidos, para que a gente faça frente a esse déficit de redução que é enorme. No caso do Brasil, o nosso maior vetor é desmatamento e uso da terra. Cerca de 70% das nossas emissões advém do desmatamento e do uso da terra, sendo que o vetor desmatamento é o que tem o maior potencial de emissão. No caso da agricultura, por exemplo, nós temos o metano. Ainda que seja uma quantidade menor, ele é incomparávelmente mais impactante, melhor dizer assim, do que o CO2. E ele é de curta duração, período de mais ou menos 12 anos. Então, esse compromisso global de redução de metano, ele tem um papel importante, inclusive, para alcançarmos o objetivo em relação ao CO2, que é de longa duração, algo em torno de 100 anos. Quanto mais você diminui o metano, mais você está criando, digamos, um espaço de conforto para esse tempo mais longo. Não sei se dá para entender. No caso do Brasil, há o compromisso de que vamos também fazer essa redução do metano. O percentual, como isso vai ser feito, ainda é um arranjo a ser estabelecido. Mas é fundamental que se faça. E há estudo e tecnologia para que a gente consiga fazer isso. E é um setor da agricultura brasileira que quer fazer isso. O que não quer, ele vai ter que se enquadrar. A gente não pode tratar o agronegócio como se ele fosse homogêneo. Não é homogêneo. Você tem, e eu digo isso mais por intuição, uma parte que é reacionária, que tem uma visão negacionista, que quer voltar para o início do século XX, tem uma parte que está na vanguarda desse debate, e você tem aqui uma grande quantidade no meio, de cerca de 70% a 80% das pessoas que ficam olhando para um lado ou para o outro. Ficam numa posição de pêndulo. Se a força gravitacional está para o lado dos que querem flexibilizar, dos que querem voltar para o início do século XX, é para lá que possivelmente vão. Mas se você cria um espaço virtuoso, dá escala para as coisas boas que já temos aqui, as pessoas não têm uma índole de querer destruir. Elas querem fazer da forma certa. Então, é preciso que tenha o necessário suporte. Por isso que uma das propostas que estão naquele documento que o presidente Lula assumiu no dia 12, é de que nós devemos utilizar o plano safra como a base para a transição da agricultura de baixo carbono. É o aporte de recursos que é disponibilizado para a agricultura brasileira, que 2022 e 2023 é da ordem de 360 bilhões de reais. Esses recursos, eles podem ser tomados para os investimentos na área de agricultura, aquisição de equipamento, insumos, enfim, mas eles também têm que comportar o financiamento em uma determinada medida da recuperação, da restauração dessas áreas, porque isso tem um custo. Então, já temos, digamos, uma destinação para isso, mas é muito pequeno. Enquanto você tem aí 360 bilhões para a agricultura em geral, para a agricultura de baixo carbono era apenas 1%, agora acho que aumentou um pouquinho para 2%, mas isso é muito pequeno para fazer frente ao desafio dessa transição. E é preciso que haja um cronograma. A cada ano você tem que apresentar os ganhos da meta de se tornar uma agricultor de baixo carbono. É dessa forma que nós vamos conseguir diminuir a emissão de CO2 de forma sustentável, em que você vai tendo investimentos que levam à agricultura, com as tecnologias redesenvolvidas pela Embrapa, continuar sendo grandes produtores sem precisar mais derrubar a floresta e ainda sequestrando o carbono da atmosfera e fixando o carbono. Porque é disso que se trata. Quando você faz o processo agricultura, lavoura, pecuária, civil cultura, tudo isso tem um potencial de fixar carbono e, ao mesmo tempo, de evitar que a agricultura seja esse vetor. e aí você tem que fazer manejo de pastagem, da dieta, do gado, porque eles são grandes responsáveis pelo metano. Eu vou dizer que tem uma forma de integrar meio ambiente e economia, ecologia e economia. Tem uma forma de fazer com que a agricultura, a pecuária seja sustentável. Esses setores, eles estão ao arrepio da história e contrários ao seu próprio negócio. Esses setores, eles não podem prevalecer em prejuízo dos interesses estratégicos do próprio setor e do país. Nós não finalizamos o acordo com o Mercosul até agora, que é importante para o Brasil e para a União Europeia, em função desses setores. Eles não podem sequestrar os interesses econômicos, sociais e ambientais do Brasil. O diálogo, a mediação será necessária, porque se trata de uma transição. Ninguém vai tornar a agricultura de baixo carbono no estalar dos dedos. Assim como não se consegue tornar limpa a matriz energética americana, chinesa, europeia, no estalar de dedo. Há um espaço de transição. O importante é ter uma trajetória virtuosa para essa transição e o Plano Safra é a base para isso. Quando você tem um governo que tem políticas estáveis, que não são sazonais, a tendência é de haver um ajuste. Tanto é que quando eu estava no Ministério, isso já estava acontecendo. Infelizmente, quando começou a ter descontinuidade, aí você volta para um terreno difícil, porque se você está fazendo investimento usando tecnologia, mão de obra qualificada, todo no suporte de pesquisa, isso tem custo. E você vai competir com quem está fazendo com uma régua mais baixa, aí você cria um desequilíbrio. Se todos estão, digamos, no mesmo trilho, aí você tem uma regra comum que é para todos. E isso é algo que tem que se refletir, não só no Plano Safra, mas os bancos também devem atuar no sentido de cobrar contrapartidas ambientais para poder fazer, digamos assim, a tomada de seus recursos. Os tomadores desses recursos têm que se deparar com os compromissos do setor financeiro também em relação à questão climática. De fato, tivemos duas coisas que precisam ser vistas. Nós tivemos algumas perdas de pessoas que eram muito relevantes na agenda socioambiental. A Vivi, o Rodrigo Augustinho, algumas pessoas muito importantes, Molon, Joênia e a Pichana não foram reeleitos. Estou citando apenas alguns. E, ao mesmo tempo, tivemos, graças ao orçamento secreto, que é o recurso do orçamento do Estado brasileiro, que é usado dentro do Congresso para dar suporte político aos deputados e senadores da base de sustentação do governo, que tiveram cerca de 50 bilhões para fazer suas campanhas. a bancada ruralista aumentou significativamente. Agora, mesmo com esse aumento, nós tivemos a eleição de novos quadros, que muitos deles são sensíveis à agenda ambiental. Mas é preciso olhar para o contexto. Nós vamos estar num contexto que tem um governo federal que vai estar alinhado com a agenda da sustentabilidade, do combate ao desmatamento, que é alcançar desmatamento zero, busca dar conta dos seus compromissos na questão climática e de diversidade. Nós vamos ter uma sociedade civil mobilizada, uma comunidade científica muito ativa e mobilizada, um contexto de uma agenda internacional que cada vez mais vai afunilando para taxar produtos que sejam carbono intensivos, esse contexto vai reverberar dentro do Congresso. Não é que o Executivo interfere no Congresso, mas o próprio contexto, quando você junta a sociedade, o que vai mudar no governo federal, quando você toma a conjuntura internacional que está acontecendo na União Europeia, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão e a própria China tem que caminhar nessa direção também, o Brasil não vai poder ficar trancado do lado de fora. E eu acho que uma parte do agronegócio está percebendo que essa prática do Bolsonaro e do bolsonarismo é um péssimo negócio. Não ter finalizado o acordo com o Mercosul é um péssimo negócio. Ter perdido alguns investimentos é um péssimo negócio. Ter tido alguns contratos cancelados é um péssimo negócio. Então as pessoas vão começando a perceber que existe um caminho virtuoso. é o que eu chamo de competição pelo caminho de cima. Quem quiser continuar competindo pelo caminho de baixo da ilegalidade, da violência, da destruição do meio ambiente, de não ter compromisso com a questão climática e de preservação da biodiversidade, vai ficar trancado pelo lado de fora. Nós temos um espaço para transitar para essa competição pelo caminho de cima que é o caminho virtuoso de se integrar as cadeias produtivas rurais dentro da mesma quadratura ou da mesma régua. Então as pessoas vão perceber isso. Eu acho que se a gente tratar como uma política do PT, talvez a gente não esteja alcançando o que aconteceu nessas eleições. eu diria que a política do governo tem as chances de se transformar numa política de país. E foi isso que o presidente Lula sinalizou quando assumiu aquele compromisso, mas sobretudo no discurso que ele fez agora, depois da vitória. Agora já estava falando como o presidente que será empossado em breve, se Deus quiser, do Brasil. E foi esse presidente que falou que mudança climática é uma prioridade. Foi esse presidente que falou que quer alcançar o desmatamento zero. Foi esse presidente que falou que vai acabar com o garimpo ilegal. Foi esse presidente que falou que quer criar um novo ciclo de prosperidade na agenda da sustentabilidade. Então não será mais a política do PT. Acho que tivemos um ganho nesses anos todos. será a política do Brasil. E a política do Brasil sustentada pelo partido do presidente também, assim como o leque de sustentação que vai além dos partidos, sustentada pela própria sociedade brasileira que lhe deu a vitória com uma margem pequena, mas essa vitória foi para essa outra política. A política que quer combater racismo, a política que quer combater desigualdade, a política que quer combater o ódio contra as mulheres, contra os indígenas e a política que quer ver a Amazônia preservada e quer ver o Brasil assumindo protagonismo na agenda internacional como já teve. Esse lastro ele não pode mais ser tratado na forma como tivemos alguns anos atrás. o próprio movimento que assegura a vitória de um movimento que no segundo turno virou um movimento nos dá a chance de uma reconstrução da própria arquitetura democrática brasileira. Quando você ganha uma eleição em movimentos de frente ampla é como se a gente tivesse uma massa margila que está quase endurecendo em que cada parte dessa argila que já tem uma conformação a gente já não pode mais moldar. Então o PSDB já é assim mesmo o PT já é assim mesmo a rede já é assim mesmo o PSOL já é assim mesmo. Agora é como se a gente tivesse tido a chance de ter sido umedecido novamente e sem que a gente tenha que se transformar isso não tem tradução numa gororoba certo? sem que a gente tenha que se transformar numa gororoba a gente pode produzir um novo vaso ou novos vasos que são capazes de se comprimentar numa estética e numa ética política de criar um novo ecossistema aonde os diferentes possam conviver né se pra salvar a democracia a gente precisou de todo mundo não pode ser só pra ganhar uma eleição né essa visão exclusiva está excludente da política que prevaleceu até agora ela a gente tem a chance dela não prosperar porque quando a coisa fica em risco a gente precisa de todo mundo a gente não pode ter uma prática de imaginar que o teu adversário é teu inimigo a ser destruído certo? e quando chega a emergência você pensa quem foi que sobrou? quem é que ainda está vivo? venham aqui pra gente conseguir essa vitória agora não agora agora acho que a gente aprendeu o valor da diversidade não é só social não é só cultural é o valor da diversidade política né ontem quando me perguntaram ah mas o seu futuro político a senhora voltaria pro PT porque parece que na rede a senhora não tem futuro essa visão da política ela ela deve ficar no passado a rede é um partido pequeno eu digo que é uma startup da política a rede de sustentabilidade mas quem diria que essa pequena startup teria um lugar na dinâmica política do Brasil isso é a beleza da diversidade política a gente não quer diversidade econômica a gente não quer diversidade cultural a gente não quer diversidade religiosa a gente quer diversidade biológica não quer? porque que não tem diversidade política no campo democrático foi muito bonito ver o que os históricos do PSDB fizeram historicamente essa polarização PT-PSDB e foi muito bonito ver como o PT baixou a guarda para dizer nós precisamos de ajuda antigamente era impensável quadros históricos do PSDB participando de um ato como aquele lá do Tuca sem ser vaiado sendo aplaudido certo? então a gente aprendeu algo e que esse aprendizado se transforme em vivência eu digo que é um novo ecossistema político a gente vai continuar divergindo mas a gente tem que aprender o princípio da suplementariedade a gente trabalha muito com a ideia de o que é complementar na complementariedade é como se te faltasse um pedaço me falta um pedaço e a gente se complementa a gente vira uma prótese um do outro na ideia de suplementariedade você é um inteiro e eu também mas a gente se encontra a gente conversa a gente se ajuda e a gente se ajuda mais quando a gente é suplementar o que aconteceu agora foi um movimento de suplementariedade e essa suplementariedade tem que continuar por mais que o Salles tenha tido essa votação de mais de 600 mil votos vamos olhar que o outro lado também teve muitos votos é que as pessoas tem uma visão digamos assim muito focada na liderança que porventura tem um maior destaque que tem uma simbologia maior a gente tem que olhar para o horizontal e vamos pegar aqui no horizontal o Brasil teve uma uma parte metade com o Bolsonaro e uma metade um pouco mais com o Lula isso se refletiu aqui também vamos pegar os votos do Salles mas vamos somar os votos que eu tive que o Ricardo Galvão teve que o Gilmar Tato teve que a Soninha Guajajara teve que o Triplo teve que o Rodrigo Agostin teve somando todos esses votos e outros que eu não consigo lembrar todo mundo aqui agora dá mais de 800 mil votos é que para destruir às vezes basta um ou dois para construir precisa de muita gente na lógica de centrafogo na destruição você tem ali os digamos assim os pontas de lança que vão à frente agora da construção como nada que é grandioso você consegue fazer sozinho nós queríamos ter uma bancada ampliar a bancada ambientalista então quando a Soninha Guajajara ligou para mim e disse Marina eu vou sair candidata a deputada federal para o São Paulo eu já estava também saindo eu digo que maravilha Soninha né estamos juntas vamos fazer essa batalha e eu mesma fui conversar com o professor Ricardo Galvão pela rede para ele sair candidato também ele teve 47 mil votos não é uma questão de eu ostentar tive 700 mil votos mas e daí o que isso significa efetivamente para a gente ampliar a bancada eu aprendi quando eu fui alfabetizada pelo Mobral eu entrei terminando o meu primário com uma média 5,5 eu fiz a minha alfabetização o que equivalia ao primário em menos de 3 meses passando com uma nota de 5,5 alguém poderia dizer poxa mas 5,5 foi o suficiente para estar aqui agora a única coisa que a gente precisa é de ter mandatos porque estando lá com o mandato a gente vai fazer a diferença tem uma agenda de recomposamento de recompor as equipes de ter os planos e as estratégicas que é diferente agora em relação às abordagens que a gente teve de retomar a gestão ou a fiscalização o monitoramento que são as atribuições princípulas dos órgãos ambientais com a necessária autonomia desses órgãos eu fui ministra e os licenciamentos que foram dados nunca foram licenciamentos políticos não adiantava ficar pressionando que eu nunca ia chegar para o técnico e dizer ah, dá um jeitinho jamais até eu disse ontem no Roda Viva que você pode ganhar agilidade sem perda de qualidade quando eles dizem não, mas tem que facilitar não é facilitar ninguém facilita uma cirurgia cardíaca vamos facilitar mais rapidinho facilita ninguém pede isso agora no coração da natureza as pessoas querem facilidade não você pode ter agilidade sem perder a qualidade então isso tudo vai ser necessário para agora a credibilidade do Ibama mesmo o Bolsonaro não consegue derrubar o Ibama é uma marca é até uma coisa que as pessoas falam ixi chama o Ibama o que ele conseguiu foi uma suspensão autoritária intimidatória de uma instituição que agora também tem um aprendizado acho que o Ibama agora vai querer também estar no ecossistema ICMD o serviço florestal na relação com o Ministério nós todos aprendemos inclusive o aprendizado institucional de que não somos autossuficientes não somos autossuficientes e o que o Bolsonaro fez foi essa suspensão vai ter uma parte que vai continuar resistindo no maior grau mas tem a outra metade que vai continuar empoderando e tem que ter um diálogo inclusive com essa parte que resiste porque mediações precisam ser feitas quais são as mediações nós não vamos nos tornar sustentável num piscar de olhos é uma transição agora eu não tenho como fazer a transição num empreendimento de alto impacto inclusive tem uma lógica que é vamos decretar isso aqui de utilidade pública para não ter regramento ambiental eu nunca vi nada mais contraditório e absurdo porque se é de utilidade pública se é o Estado que está fazendo aí é que ele deve liderar pelo exemplo as obras do São Francisco quando a gente deu a licença foi um processo muito difícil a transposição do São Francisco desde o tempo do império que é a tentativa de fazer certo essa licença contou com inúmeras ações da justiça né e como foi muito consistente todas caíram né do Ministério Público e o Ministério Público é muito competente é muito zeloso das suas atribuições né a licença foi dada da forma correta sem ter que flexibilizar e era algo de interesse público levar água para o Nordeste do ponto de vista econômico da dessedentação humana da dessedentação animal mas o governo tem que aumentar a sua régua para servir de exemplo não é eu quero que seja de utilidade pública e aqui eu posso fazer um empreendimento em cima do manancial ah porque aqui eu posso fazer uma estrada sem os cuidados ambientais acho que eu sempre dizia liderar pelo exemplo quando eu fui para o Ministério do Meio Ambiente a gente tinha essa determinação a gente já tinha muitas lideranças com uma capacidade digamos de vocalizar a agenda incríveis como era o caso como era não o caso do Al Gore da Vangari Matai da Vandana Shiva pessoas e outros tantos proeminentes nós temos é que liderar pelo exemplo não precisa ficar querendo ocupar a cena internacional de qualquer jeito não vamos fazer o dever de casa e fazendo o dever de casa o Brasil assumiu esse protagonismo certo e que o mundo todo está muito interessado de que volte eu acho que a gente pode ter um círculo vicuoso de agendas que não tem mais a lógica da externalidade negativa as externalidades tem que ser cada vez mais positivas e já está delineado pela própria natureza onde a gente obrigatoriamente terá que cooperar saúde e clima o mundo vai ter que cooperar em saúde e clima pode até ficar fazendo essas disputas que a gente tem aí nas outras agendas o que não é saudável nos termos em que está posto em alguns aspectos mas saúde e clima não tem saída isoladamente só se resolve no espaço do multilateralismo e por isso que foi muito importante o governo Biden fazer o movimento que fez sustentar o movimento que fez ter conseguido a maioria apertadíssima no congresso e o Reino Unido mesmo sendo um governo conservador não sendo negacionista dar uma contribuição na agenda de clima a União Europeia sempre liderou essa agenda infelizmente agora tem uma dificuldade em função da guerra que está acontecendo em relação a Ucrânia mas essa agenda terá que ser retomada porque tem uma guerra planetária acontecendo existem mísseis e bombas atômicas de carbono sendo lançadas na atmosfera olha eu não estou mandatada para falar em nome do governo mas pelo discurso do presidente Lula pelo que está no programa por tudo que eu sinto no conjunto da obra dos atores que estão não só de governo mas da sociedade da comunidade científica da parte dos empresários que já entenderam a importância da agenda é que o Brasil deve ir nessa equipe de transição de forma proativa e deixando claro que o Brasil volta ao multilateralismo climático com toda a força no sentido de que tem desafios para essa COP27 aumentar os compromissos as ambições encarar a questão da mitigação e principalmente da adaptação porque nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas trabalhar a questão do financiamento e o Brasil é um país de renda média alta que em Bale acho que foi em Bale assumiu o compromisso de que também ia fazer aporte de recursos o Brasil não precisa como os países de renda média baixa e de renda baixa de ter dinheiro para poder fazer o dever de casa mas existem países que precisam nós precisamos de cooperação cooperação técnica cooperação científica parcerias inclusive para os nossos produtos sustentáveis terem acesso a mercados nós precisamos inclusive de apoios financeiros como o caso da Noruega mas nós não condicionamos isso para fazer o dever de casa nós somos um país de renda média alta então devemos insistir de que os recursos para o financiamento da transição climática e para ajudar os países de renda baixa e de renda média baixa devam ser aumentados que os recursos para as populações originárias do mundo inteiro que são responsáveis por 80% das áreas protegidas do planeta que recebem pouquíssimo dinheiro por esse relevante serviço social cultural civilizatório científico que eles prestam deve aumentar e que a gente deve enfrentar o problema complexo da questão de perdas e danos os países altamente vulneráveis que vivem as perdas e os danos já das mudanças climáticas que não contribuíram para o aquecimento do planeta e que são vítimas daquilo que os que são grandes emissores produziram eles tem que ter reparações históricas eu sei que tem uma complexidade porque existem muitos problemas e há um medo dos países desenvolvidos e bem se formos criar o precedente de reparação histórica para tudo que já aconteceu eles acham que isso é inviável e eu pensei uma ideia até conversando com o professor Eduardo Viola que era da UNB agora está na Fundação Getúlio Vargas que é um grande colaborador eu disse talvez um caminho seja a gente pensar na ideia de reparação na questão de perdas e danos para perdas e danos efetivamente ativas que estão ativas a mudança climática está ativa não sei se dá para entender o que eu digo algo que aconteceu é terrível o que aconteceu com a escravidão certo mas nós não temos um sistema nós precisamos desativar as consequências as estruturas que mantiveram em situação de aviltamento econômico social em todos os sentidos do povo preto no Brasil isso é uma agenda que precisamos fazer mas nós não temos no cenário global a possibilidade de que alguém queira voltar a nos escravizar então não é algo que esteja ativo a mudança climática é algo que causou um dano histórico e está ativa então é preciso reverter o processo para essas comunidades eu me sinto muito feliz de ter contribuído programática e politicamente com esse movimento que acabamos de dizer e de ver que a questão ambiental a questão climática ela foi colocada no mais alto nível da disputa política pela campanha do presidente Lula que coloca o Brasil no patamar do que está acontecendo no Reino Unido na Europa nos Estados Unidos no Japão no Canadá o Brasil está digamos nessa quadratura a escolha do ministério é um ato de escolha do presidente eleito e eu acho que nesse momento tudo que os aliados não devem fazer criar qualquer tipo de constrangimento ele está com as políticas ele sabe o desafio o tamanho do desafio e vai fazer as suas escolhas com base naquilo que ele acha que é o melhor para o governo o Brasil o Brasil não devem fazer